Desde que a gente terminou ela não namorou mais Por que será, né? Lembro que prometi que ia te assumir Não ia te deixar e não iria fazer seu olho chorar Seu olho chorar Faltou um pouco de falha no meu karatê E a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei Pode me chamar de otário eu só sei Ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar traumatizar Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar traumatizar Lembro que prometi que ia te assumir Não ia te deixar e não iria fazer seu olho chorar Seu olho chorar Faltou um pouco de falha no meu karatê E a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei Pode me chamar de otário eu só sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar traumatizar Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar traumatizar Em nome Traga os sonhos pelos sonhos